Oi, 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 gente! Bem-vindos a mais um outro tutorial. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como excluir um vídeo do YouTube. Bom, acesse o YouTube e clique sobre a sua foto de perfil no canto superior direito da página, tá? Em seguida, clique em Estúdio de Criação. Bom, depois clique em Gerenciador de Vídeos na barra lateral esquerda. À direita, localize o vídeo que você quer apagar. Clique sobre o botão da seta no menu que aparece e depois clique em Excluir. E por fim, clique em Sim, Excluir, para confirmar e apagar o vídeo da sua conta. Bom, espero ter ajudado. Não esqueçam de continuar nos seguindo nas nossas redes sociais. dar o seu joinha, deixar seu comentário e, principalmente, se inscrever, que isso é muito importante. Até o próximo vídeo!